Fala aí, pessoal! Quarta-feira, véspera de Clássico contra o Vasco, mas a notícia que está bombando é o possível reforço internacional que está negociando com o Botafogo. É, rapaz, parece que o John Texter começou a se movimentar, mas vamos falar sobre isso depois da vinheta. Então, pessoal, antes de começar a falar sobre o que realmente interessa, não que isso não interesse também, mas eu primeiro vou pedir para vocês deixarem o like, é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é de qualidade, para vocês se inscreverem. Estamos quase chegando aos 40 mil inscritos aqui no setor visitante e também para ativar as notificações para vocês saberem quando a gente vai entrar ao vivo ou quando eu vou publicar um vídeo aqui para falar sobre o nosso glorioso. E queria também avisar vocês que hoje, a partir dali de umas 7h15 da noite, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo da partida, obviamente sem imagens, apenas com a narração, e eu estarei comentando, e o Gabiru estará aqui ao meu lado narrando, Sergipe e vitória pela Copa do Nordeste, para a gente saber como é que joga a equipe de Aracaju. Confesso que não conheço os jogadores, não conheço ninguém, vai ser uma boa oportunidade para a gente saber o que o Botafogo vai enfrentar pela Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Brasil. A temporada já está começando a esquentar. Vamos botar aqui na tela o tweet do jornalista Hernán Castillo, falando que já tinha antecipado, como ele tinha antecipado, Di Plácido, que é o argentino de 29 anos, lateral direito, que ele iria para o Brasil e que sua saída seria confirmada na próxima semana, ou seja, ali no meio do carnaval. E o Fogão Net, através do Bernardo Gentili, ele descobriu que o time que estava negociando com o Di Plácido era o Botafogo. É o Botafogo, o glorioso. Tem um outro jornalista argentino, vou colocar aqui para vocês verem também, que é o César Luiz Merlo, falando. E o Botafogo fez uma oferta formal de empréstimo por um ano, com opção de compra pelo jogador argentino. Confesso que não conheço Leonel Di Plácido. E acredito que vocês também não conheçam. Eu sei que aqui tem vários tarazos, aqueles caras que acompanham o futebol internacional, série C do campeonato do Equador, que é uma loucura. Eu sei que vocês assistem bastante. Agora, Di Plácido, sério? Bom, eu não conhecia. Acredito que nem o Lelê conheça esse jogador argentino. E a gente não tem muita informação sobre ele. Foi até no Twitter, tem um perfil que eu gosto muito, que é o do Fogo Stats. E o Fogo Stats não conhece, cara. Bom, se o Fogo Stats não conhece, quem vai saber quem é Leonel Di Plácido? O Central Botafogo também não conhece. Enfim, tem até algumas informações desencontradas. O Fogo Stats falando que é um lateral um pouco mais defensivo, no GE, estava dizendo que as qualidades dele eram mais ofensivas. Enfim, acho que fica complicado a gente fazer qualquer avaliação. Eu gosto sempre de olhar aqueles números básicos do jogador. E estava vendo aqui, deixa eu compartilhar aqui na tela, deixa eu compartilhar aqui na tela, Leonel Di Plácido, está no Lanús, fez uma boa temporada no Tucumã. Esse Tucumã tinha um bom time em 2017. Deixa eu aumentar aqui. Ele no Tucumã, em 2017, fez 35 partidas, deu 4 assistências. Depois foi para o Lanús. E o que me chamou a atenção é que ele jogou pouco. Só uma vez ele passou dos 30 jogos na temporada. Foi em 2022, fez um gol, deu uma assistência. Mas em 2021, jogou 12 vezes. Em 2020, jogou 23 vezes. Em 2018, jogou 7 vezes. E isso me preocupou um pouco. Falei assim, por que esse cara não jogou tanto? O que aconteceu? Porque pode ser alguma questão técnica. Podia estar em uma má fase. E aí eu fui dar uma olhada no Google, nosso grande amigo Google, e vi que ele tinha uma lesão grave. Ele se lesionou o joelho esquerdo por uma partida contra o News Old Boys. Foi operado dos ligamentos do joelho esquerdo. E aqui, o jornal argentino, aliás, é uma rede de televisão argentina, o site do Torneios e Competências, falou que ele tinha sofrido já uma lesão parecida em março contra o São Lourenço e depois, agora, contra o News Old Boys. Ele acabou tendo que se submeter a essa cirurgia, que foi uma cirurgia sem complicações, segundo informou o clube. A gente sabe que hoje em dia a medicina está bem avançada. Bem avançada. E nessa última temporada, vou colocar aqui e compartilhar os números dele do Sofá Score. Deixa eu botar aqui rapidinho. Ele vem jogando. Ele vem jogando. Você vê que ele tem 1,73m. 1,73m. Mas ele vem aqui. Você pode ver aqui no canto esquerdo da tela que esse jogo contra o Boca, ele não entrou. Aliás, esses são os números de 2022. 2022, mas foi quando o campeonato acabou. Aliás, não. Porque eu estou vendo de trás para frente. Então, aqui, em 2022, em setembro, ele foi no banco contra o Boca. E depois, ele teve uma sequência de jogos consecutivos. Então, aqui, você vê, é para baixo. Então, ele jogou contra o Tagéria, jogou contra o Estudiantes, contra o Patronato. e começou jogando nessa temporada também. Você vê aqui, tem Colom, Colom e Lanús. Lanús e São Lourenço também. Enfim, tem essas questões aqui da Nota Sofá Score, mas ele nem deu muito valor para isso. E são números básicos, né, gente? Não são os números que os analistas, que os scouts do Botafogo analisam quando vão trazer um jogador. É só para a gente ter uma noção mínima do que a gente pode esperar. Eu confio muito nesse nosso departamento de análise de mercado. A gente tem profissionais muito competentes e é uma turma já que não fica tão sobrecarregada como antigamente, porque a gente também tinha funcionários competentes, só que eram pouquíssimos. E agora a gente já consegue mapear melhor o mercado e, enfim, ter uma chance maior de acerto, porque o Botafogo, hoje em dia, tem todos os recursos, todas as ferramentas para encontrar jogadores que podem ser úteis ao time do Botafogo. A gente tem um problema crônico na lateral direita. A gente tem o Rafael, que até o momento ainda não mostrou o futebol que a gente imaginou que ele fosse desempenhar aqui no clube. Então eu vejo com bons olhos a chegada de um lateral direito. Não sei se esse é o ideal, né? Não sei se é o Leonel de Plácido que vai resolver os nossos problemas. Eu espero que seja minimamente um cara regular, que a gente possa confiar que esteja bem fisicamente. Acho que isso é muito importante. Mas na última temporada, eu até tinha mostrado ali no início no site do Hugo, ele fez 31 partidas, né? Então, assim, um número razoável para bom. E a gente espera que, no mínimo, ele possa ser um jogador útil. A gente sabe que lateral direita é um problemaço, né? Você vê a última convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o perrengue aí que a gente passou. E é difícil você encontrar no mercado. Por exemplo, o Sarava, que saiu daqui, a torcida já não queria mais vê-lo nem pintado de ouro, acabou fechando com o Atlético Mineiro, né? Que está aí na prateleira de cima do futebol brasileiro. Então, assim, as opções são escassas. Espero que o Botafogo acerte com o lateral direito. Se for o Leonel de Plácido, espero que seja mais um acerto dos nossos scouts, né? Que estão com muita moral. Eles foram muito bem no ano passado, começaram muito bem esse ano também, né? As coisas estão um pouquinho lentas. O Luiz Castro tinha falado em seis reforços. A gente, até o momento, só conseguiu três. O Segovia, o Marlon Freitas e o Carlos Alberto. Mas o Carlos Alberto considera uma aposta. Mas, enfim, é aquele negócio. Esses caras um dia vão errar também. Não são perfeitos. E, às vezes, eles podem até ter as melhores informações, terem feito uma análise super criteriosa e bem fundamentada. E chega aqui, o jogador não se adapta. Esse tipo de coisa acontece. O que eu sei é que o Botafogo precisa de urgentemente um reforço para a lateral direita. Precisa urgentemente também de um reforço para a ponta direita para ser reserva do Tiquinho. Um atacante também. Precisamos de um reserva para o Marçal. E é bom ver o Botafogo começar a se movimentar nesse mercado de transferência. A janela fecha em abril. O Texel falou que, a partir de fevereiro, a gente ia começar a buscar jogadores, principalmente ali no mercado sul-americano. Que é o que fazia sentido com o que ele disse. Quando ele falou que ia esperar a janela europeia fechar para ir atrás de alguns jogadores, só faria sentido se fosse para ir atrás de jogadores que jogam aqui na América do Sul. Porque, muito dificilmente, um clube europeu vai se desfazer de um atleta se ele não consegue repor esse atleta. A não ser que seja alguém que, enfim, esteja ali completamente escanteado no elenco, no plantel. Mas acredito que o Botafogo vai mirar esse mercado sul-americano. O Sérgio Santana já tinha falado também no podcast no GE. E agora, a CBF aumentou para sete o número de estrangeiros que podem ser relacionados nas partidas. Não tinha limite para você ter no elenco, mas você só podia relacionar cinco. hoje você pode relacionar sete. Então, até faz sentido você trazer um lateral estrangeiro que não seja aquela sumidade toda, um cara que seja ao menos um regular, nota seis e meio, sete, porque agora a gente tem mais espaço para ter estrangeiros no nosso elenco. Enfim, queria saber o que vocês acharam dessa negociação, desse jogador. Se vocês ficaram felizes com o Leonel de Plácido, se vocês acham que ele pode ser o titular do Botafogo nessa temporada, confesso que também é assim. Tá bom, vamos ver. O scout está com moral. E é isso, galera. Deixe o like, se inscreve e ative as notificações. Também tem um plano de membros aqui do canal do Setor Visitante a partir de 5 reais. Vocês já ajudam muito. Tamo junto e voltamos a qualquer momento. Aliás, hoje voltaremos com a transmissão de Sergipe e vitória pela Copa do Nordeste.